Foi inaugurado na tarde da última quinta-feira, dia 27, o escritório em Rolim de Moura da DeWalt Energia Solar. Com mais de sete anos de experiência no ramo, a DeWalt é uma empresa rondoniense presente em vários municípios e que hoje se faz também presente aqui em Rolim de Moura, atendendo a região com venda, manutenção e instalação de placas de energia solar. A DeWalt conta com preços competitivos em razão da logística própria. Além dos preços atrativos, a energia solar oferece diversos benefícios tanto para os consumidores quanto para o meio ambiente. Entre as principais vantagens estão a redução significativa na conta de energia elétrica, uma vez que os painéis solares permitem a geração própria de eletricidade. Isso proporciona uma economia considerável a longo prazo, especialmente em regiões assolaradas como o nosso município. Walter Silva, proprietário da DeWalt, conversou com a nossa equipe a respeito da inauguração. A gente fez um estudo, toda a cidade onde abre uma filial, a gente faz um estudo de viabilidade, ver como é a logística do local. E hoje, a gente centralizando dentro de Rolim de Moura, eu consigo atender toda a zona da mata de uma forma rápida, uma logística rápida, onde eu consigo atender as cidades vizinhas de Paraná, Cacoal, todas as cidades próximas aqui da região. A energia solar é uma energia limpa e renovável, contribuindo para a diminuição de gases de efeito estufa e outros poluentes. Com a instalação de painéis solares, os consumidores podem reduzir a pegada de carbono, ajudando na preservação do meio ambiente. Além disso, a utilização de energia solar pode valorizar os imóveis, uma vez que a autossuficiência energética é cada vez mais valorizada no mercado imobiliário. A DeWalt Energia Solar, com sua vasta experiência consolidada no estado de Rondônia, está preparada para oferecer soluções eficientes e de qualidade para os moradores de Rolim de Moura e região, como afirma Sidney Eugênio, gestor comercial da DeWalt. A Rondônia contempla hoje duas unidades com a de Rolim de Moura. Nós temos a matriz em Ariquemes, nossa segunda loja está sendo Rolim de Moura, por uma escolha bem, com bastante carinho que a gente fez para cá. E a terceira loja nossa vai ser na capital, Porto Velho. Rolim de Moura hoje teve o privilégio de ter a segunda unidade da empresa antes da capital. Então, com muito carinho que a gente apresenta. Atendemos Rondônia e Acre, mais sedes, nós temos dois escritórios de negócio, Rolim de Moura e Ariquemes. Como está sendo essa inauguração aqui hoje? Quais são as expectativas? Na realidade, nós fomos muito bem recebidos pela população aqui de Rolim de Moura, sabe? Nós nos surpreendemos, as pessoas passam na rua, param, conversam e nós achamos isso muito legal, essa parte dos munícipes aqui, né? Então, está superando todas as expectativas, fomos muito bem recebidos, o pessoal do comércio, dos órgãos públicos, da prefeitura, do corpo de bombeiros, da associação comercial. Então, as nossas expectativas realmente são as melhores e viemos com um caminhão carregado de ofertas, para realmente voltar com ele vazio, para atender aí as casas, as empresas dessa cidade e levar para eles soluções. Investir em energia solar é investir no futuro, garantindo não só uma economia financeira, mas também uma contribuição significativa para a sustentabilidade do planeta.